Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre tempo e energia. Quem de nós, no contexto dos agitados dias em que vivemos, não ouviu pessoas, em tom de lamentação, exprimir sentimentos de preocupação e ansiedade? Quem de nós nunca se deparou com pessoas que guardam em sua mente a impressão de que há sempre algo a mais que precisa ser feito, vivenciando cotidianamente uma sensação de mal-estar que conduz à frustração e sentindo que o tempo de que dispõe é insuficiente para a realização das tarefas assumidas? Pois, afirmam, lhes faltam a energia e o vigor necessários para cumprir as obrigações mais corriqueiras e simples. Ora, essas indagações nos levam a outra relacionada e semelhante. Será que tais pessoas estão concentrando seu tempo e energia adequadamente? Em primeiro lugar, cabe identificar em que consiste o ato de concentrar de forma adequada o tempo e a energia. O bom uso do tempo somente é possível quando se dá valor à disciplina de horários que devem ser estabelecidos racionalmente, priorizando com clareza as atividades essenciais à boa marcha da vida e ao desenvolvimento dos atributos espirituais. A energia com a qual conta o ser humano para o exercício de suas funções jamais deve ser desperdiçada. Ela será bem canalizada quando servir de mola propulsora para as ações produtivas e realizadoras, ou seja, aquelas que promovem a consciência do dever cumprido e a certeza de que se agiu bem com correção e retidão. Diante do exposto, cabe levantar uma reflexão. Se perguntássemos a um estudioso do comportamento humano, ou talvez a um psicólogo, quais são os passos mais significativos para o melhor gerenciamento do tempo e da energia, com vistas à eliminação da ansiedade e das preocupações, muito possivelmente ouviríamos orientações como estas. Estabeleça metas, organize suas atividades, gerencie melhor suas emoções por meio da meditação, pratique esportes, nutra sentimentos de satisfação, cobre-se menos, equilibre sua dieta, etc. Longe de nós desqualificar ou menosprezar tais orientações, muitas das quais entendemos como positivas. Permitimos-nos, todavia, abordar a questão por um outro ângulo, por um viés mais abrangente e mais profundo, ou seja, pelo prisma da transcendência. Assim sendo, cumpre-nos dizer que o uso adequado, racional e, ao mesmo tempo, eficaz e elevado do tempo e das energias vitais, principia pela sincera disposição pessoal de busca pelo esclarecimento espiritual. Sem o esclarecimento espiritual, toda lista de orientações, por mais bem-intencionados que sejam seus autores, acaba por produzir um efeito contrário ao pretendido. Disso, temos ouvido vários relatos. Acaba-se por produzir um círculo vicioso. A pessoa querendo conciliar suas atividades com aquela que lhes foram sugeridas, tende a se perturbar psiquicamente, terminando por potencializar significativamente as sensações negativas que a levaram a procurar ajuda. A busca pelo equilíbrio perfeito, para utilizar um termo muitas vezes mencionados por quem afirma ter soluções rápidas e eficazes para as preocupações dos dias atuais, é, em si mesma, uma fonte de ansiedade, porquanto o equilíbrio perfeito não é causa, mas efeito. Efeito do esclarecimento espiritual, como há muitos anos demonstram nossos estudos filosófico-espiritualistas através dos ensinos do racionalismo cristão. O esclarecimento espiritual, não haja dúvida, não apenas permite o uso adequado do tempo e da energia nos moldes estabelecidos no início de nossa crônica, como também enseja a consciência de que estamos inseridos em um longo processo de aprendizado. Tal consciência gera compreensão, paciência, autoaceitação, discernimento, tranquilidade e coragem para enfrentar as situações, por mais complexas que elas se apresentem, sem desesperos e inquietações, mas com valor e dignidade.